Olá, irmãs, tudo bem? Olha eu aqui fazendo esse vídeo para você da nossa lição do Pozole, a segunda série da lição do Pozole. Nesta lição, ela é uma lição 2x4, um binário simples. Nesta lição, nós temos aqui, então, as células de semicolcheia, alternado com os da série prescendente. Então, nós temos aqui nesta lição as células de semicolcheia, da colcheia, certo? Da semínima, pausa da colcheia, certo? Lembrando que ela é uma lição binária simples, como já foi falado. A velocidade dela é 60 bpm, o meu metrônomo não está ligado diretamente devido a ele estar com probleminha, por isso que está tocando direto. Então, ela é uma lição binária, certo? Então, como é que ela vai ficar na nossa nova sílaba, tá, né? Então, ela vai ficar assim, ó. Tá, 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 tá Ta-ta, 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 ta-ta-ta, 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 ta-ta-ta-ta, correto. Se inscreva no meu canal.